Boa sol! Sejam muito bem vindos a mais um vídeo com a família Coresma. Onde é que nós estamos hoje? Estamos na casa da irmã da Malina e vamos aqui provar umas chinas chinesas. Olha aí, que foi o nosso sobrinho que trouxe do lado da China. Temos aqui leis de abacate. Estas aqui, isto deve ser de churrasco steak ou uma cena qualquer. Com alho e alecrim. Depois, este é de lima. Entretanto, temos aqui este que é de escorpião. Não, este não é escorpião. É só para saber se está bom atento. Ostra. É ostra? Isto é uma lagosta. Acho que é almôndegas, parece-me, não sei. Isto é muito amarrado. São coisas cenas, muito amarradas. Aqui também não sei o que é isto. Isto deve ser pele de porco. Pele de porco. E uns quilos de perna de frango. Perna de frango. Bom, estamos aqui hoje com o Martim. O Martim é sobrinho mais bocadinho. Mais bocadinho não, mais bocadinho é o Leonardo agora, não é? O Martim e a mãe são bocas, pode ser joquinhas. E vamos começar a provar aqui, não é? Martim, queres dar alguma coisa a eles? Isso vai. Manda um beijinho a seu namorado, aproveita. Como é que ela chama? Não tem. Não tem? Não tem. Na tua altura, o joquinha já tinha. Oi! Não? Oh! Vamos provar. Vamos provar. O oi de avocado. O avocado. O avocado. O avocado, que toda a gente gosta, não é? Olha aí. Olha aí. Olha aí como é que vem. Estes chineses não brincam em serviço, não. Olha aí. Olha, olha. Ai, quando estás lá, põe uma mãozinha para assustar isso. Vai. Vai. Bora. Tira Martim. Vamos lá. O cheiro é bom. O cheiro é bom. O cheiro é abacate ou o quê? Não, para mim. O cheiro é abacate. O cheiro é bem. Não viu? Olha, o cheiro é bem. Quais provar, Bia? Não. Eu gosto. Não é mais. Mais ou menos. Mais ou menos? Não estás muito a ver de nada a isso, não é? Um bocadinho de salgadas, acho eu, não é? Mas só só essa. Ah, eu não achei. Está um bocadinho a isso. A abacate. A abacate. Tu gostas? A menos. Mais ou menos, não é? Mais ou menos, não é? Olha. Mas se houvesse aqui no mercado nacional, eu comprava. Eu também. Eu acho que por acaso são boas. Estão fixos. Estão fixos. Estão muito fixos. Vamos levar para ali. Bom, abrem essa. Isso é tipo de leixo de churrasco, não? Deve ser. Deve ser. Bora. O mais engraçado são as embalagens. Pode não ser, não é? As embalagens são muito fixas. Não. Não. Espera. Não. O mais engraçado é que é da China e não dá para ler o nome. Eu tenho que mostrar estas. Desculpa lá. Olha aí. Ai. Ai. Hum. Isto tem mesmo um bocado de carne aqui dentro, meu. Olha aí. Hum. Cheira ao churrasco, não é? É. É. Cheira mal. Cheira muito a mal, gente. Isto deve ser com jerk beef. Cheira a comida de cão, meu. Não. É comida de cão. Aí eu vou dizer. Sabem a carne de vaca seca. Não sabem? Mal pra caramba. É. Como vocês? Sabem quando um gajo do tanto se engana e pica junto com os hambúrgueres o sebo da vaca? É igual. É a mesma coisa de estar a comer o sebo de vaca. Já está lá no segundo tempo. Estão seguro? Não. Não. Eu também não. Tem muito mais vacas. Não. Já estava a guardar estas. Estas não é. Estas não é. Nem repetia sequer. Parece carne de vaca. Não. Parece carne de vaca. Tu também é o mesmo carne de vaca. É bem forte. Está bem? Não. Estas sabem a limão. É. Estas são boas. Estas sabem a limão. Estas são boas. Estas sabem a limão. Eu gostei destas. Estas são frescas. Estas são boas. Não, não. A primeira era fixa. A segunda ainda nem tem. Eu sei. Não. Ah, eu gosto. Sabe mesmo a limão. Sabe mesmo. É bom. Sabe ao limão. Essas são bonitas, não é? Sabe ao limão. Mas é... Nem é o limão. Nem por dentro. Nem da caca, não é? Acho por isso. Estas são as melhores. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim também. Para mim também. Para mim também. Para mim também. Para ver os desenhos só. Leis de abacate. Fritas em óleo seco. Não é a freia. Achas que ele consegue ler isso? Não consegue ler isso? Não consegue. Não consegue. Não é? Está em chinês. Olha. Este eu consigo ler. Chito. Ah, não é? Já está aí? Está aí. Chito. Meu Deus. Chitos normalmente são boas da voz. Olha, mas estes chitos são diferentes, não é? Ou não? São de branco? Os nossos são mais redondinhos. Também quero descerrar. Hã? Já não come chito. Os nossos são maiores. Esses são mais finos. Bora. Cai, tirem. São mais crocantes, acho eu. São? Pelo menos pelo que eu estou a ouvir deles. Não. Este eu gostei. Ah, este é o pistache, não é? Vai levar para casa. Não. Eu é que vou levar. É meu. Estaba canja. Estaba canja. Estaba. Estaba canja. Estaba canja lindo. Estaba canja lindo. Estaba má. Estas são bons. Estas são boas. Estas são bacanas. São aqueles chitos de frango. Barbecue. São muito bons. E tem um pano de frango. Mas são mais cobras também. São mais cobras. Estas são mais cobras. São como as machos. Estes são curti e boes. Temos que experimentar os outros, não é? Vamos experimentar isto. Mas sabe da canja? Isto é de papel. Sólu, isto é ver se... Estaba canja. Estas são situas, não sei há, e eles precisam colocar o pano de ronco. Eu consigo! Galinha! É tal e qual, não é? Eu consigo abrir! Eu consigo! Tem que ser o Zequinha só com um braço! Mas é que força! Mas isto tem que imprimir! Gostaste daquela? Ah, isto é do couro de porco! Parece corato! Cheira mesmo a porco, meu! Deixa girar! Olha a massa! Parece que é lazy! Mas o pacote foi quase vazio! Só para que saiba lá! Isto é, todos os produtos que queriam de prova da China é assim! Nós estamos de manhã! Não! É daquilo! É aquele sabor que eu quero dizer que o chinês, não é? Para cá! Mas sabe? Uma coisa que nós comemos lá da loja asiática! Que vinha naqueles pacotes que vinha a expressar aquilo lá para sair! Isto é porco beli! É barrilha de porco, não é? É barrilha de porco! Assim, o sabor! Martim, gostaste ou o que? Não! Estas vezes vai para cá, dá! Não! Este foi não! É o modo! É o modo! Que certeza! É o modo! É o modo! Ero, senão ia abrir! Estava, vamos embora! Tá o modo! Amor de porco! É o modo! É o modo! Esta é especificamente? Queram bem? É uma batada normal! João, quanto é que foi mais ou menos cada pacote disto lá? Não? Em cooperação com Portugal, não sabe! Tira lá, tira a batata. Almondias. Pessoal, tem uma coisa, nunca como. Almondias nem quero picado fora de casa, mas nem picar no talho, porque a gente nunca sabe o que é que vem lá dentro. É melhor que a outra, mas também não comprava. Está pior ainda. Passa um sabor que não está habituado. Barriga de pôr-te-alongas, essas aí se calhar ainda vão. Acho que ainda vão estar pior. Está para ser uma erva escolhida. Não é? Tem uma químia. Como é que na China compram isto e gostam? Não sei, mas é uma erva qualquer. Como é que na China gosta dessas coisas? Verdade, vamos aqui. Pichinho, eles são muito passados a carola. Sabe o quê? A gente estamos habituados, sei lá, a comer... A comer? Estamos habituados a comer laranja. Eu estou habituados a comer... Piquante. Almondias. Tinha que ser. Tinha que ser, já sabia. Isto abriu ao contrário. Não, bora. Estas elas são anuladas. Estas são anuladas. Estas são anuladas. Estas são anuladas para todos. Estas são lisas. Cheira a cebola. Cheira mal. Estas são belas de lagosta. Creme, marisco, da canola. Com uma adentrada que é a mesma coisa. Meu Deus! É de camarão, mas isto tem picante de preta. Não, não tem. Tem um sabor tão forte, tão forte. Tem. A minha língua está a dizer. Pois isto é um ovo beber água. Olha. Isso aqui é bom. É bonito. Até aqui não. Epa, não. Não. Olha, eu digo. Os chitos. E estas? Os chitos, eles vão comer aqui. E estas também. Estas. As coisas melhores. Estas são assim de camaradas. Até as de limão são assim mais esquisitas. São mais, não é? Mas são esquisitas. Estas aqui foram as piores todas. Estas de marisco não. É, que morre o marisco. É que morre nas batatas. Ah é? Mas a gente já sabe. Isto tem a ver com a cultura. As últimas. Com o que a gente está habituados a comer. As últimas são as piões. São? Estas? Estas. Gostaste de participar aqui no vídeo das Genas Ginesas? E qual é que gostaste mais? Um? Um. Um. Os chitos. Também. Estas mais estas, foi? Um. Muito bem. Agora é a orelha. Agora é mais as outras coisas. Olha. Olha eles já dá spoiler. Pessoal. Não percam-me por ter seguido a mes provar estes orelhos magníficos. Olha aí. Hã? Já estás entusiasmado para provar este, não é? Vais é que menores estes batatas até ao fim. Não, mas é essa aqui. Vá pessoal. Não percam o próximo para mes provar as orelhas. Está bem? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.